Por favor, eu vim aqui pegar as coisas que o seu filho pediu, você pode me dar? Oh, as coisas que o querido Dude pediu? Ah sim, 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 tá aqui, tá aqui, espera. Chaplainho tá aqui, ok. É, pode pegar aí. Ah sim, obrigado. Ah, agora eu vou fazer a transferência usando essa... Toca mágica grande porque Eu não sei, meu trabalho é estranho. Barulho de transferência e o barulho de transferência e o barulho de transferência Ok, eu acho que ele já pegou as coisas lá e já tá recebido. Então eu estou indo, ok? É, tipo, falou Não, espera aí, meu jovem Você pode ficar um pouco, eu tenho algo pra você Não, é sério, fica, pelo amor de Deus Eu tenho algo que eu quero fazer há muito tempo Mas eu não consigo, ok? Só, por favor, não demore Eu deixei a geradelo Gela, geradelo Gela, gelabra Gela Gela, gelabra Gela, gelabra Gela, gelabra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto